Este programa tem classificação indicativa livre. O caldo de cultura está na Casa Andrade Murici, mais um centro cultural do Paraná. O diferencial deste espaço é que ele não possui um acervo com obras de artes. O local é exclusivo para exposições, mostras de artes visuais contemporâneas, nacionais e internacionais. E também para exposições de relevância histórica. E até o dia 25 de novembro está em cartaz aqui a amostra meio blue da artista Vilmes Long. Confira! Escrever, desenhar com a luz. Este é o significado da palavra fotografia. A primeira foto surgiu no século XIX. De lá para cá, muita coisa mudou. A tecnologia avançou, as máquinas se aperfeiçoaram. E a fotografia, que era privilégio de poucos, hoje está presente no nosso cotidiano. Das fotografias amadoras, para as profissionais, e com técnicas de iluminação e com criatividade, se transformam em obras de arte. Desenhar com a luz. Isso é o que Vilmes Long faz. Longe dos estúdios, os cenários são as ações humanas, paisagens naturais e objetos criados pelo homem. Meio Blue traz fotos tiradas em viagens feitas pela artista. Essas imagens da exposição Meio Blue, a Vilma foi captando em vários países por onde ela passou. Ela consegue captar aspectos da vida cotidiana nessas cidades, nesses países, e valorizar detalhes que, assim, a um olhar menos atento, podem passar despercebidos. Ela constrói novas imagens, valorizando muito o cromatismo e a luminosidade. Então, com isso, pequenos detalhes são valorizados. Então, está muito interessante essas imagens. A exposição Meio Blue traz cerca de 65 fotografias feitas pela artista nos últimos cinco anos. Vilma, sutilmente, entrelaça brancos, cinzas e o preto. O nome da exposição Meio Blue, porque ela consegue essa áurea, meio no tom do azul, essas nuances de azul, é muito presente nessas imagens que ela está apresentando. Ainda neste programa, vamos falar sobre a história da Casa Andrade Muricy. E no próximo bloco, conheça o trabalho de Lisa Simpson e o livro da editora UFPR, que está entre os indicados ao Prêmio Jabuti. Não saia daí, o caldo de cultura já volta! Olá, estamos de volta e continuamos aqui na Casa Andrade Muricy. O nome do espaço é uma homenagem ao escritor e crítico literário José Cândido de Andrade Muricy. Ele, ao lado de outros poetas como Cecília Meireles, Murilo Araújo, Taço da Silveira, fundou a revista literária Festa, um dos marcos do movimento modernista no Brasil. E já que estamos falando de publicações, você já ouviu falar na Ilustração Botânica? No Brasil, a primeira obra completa deste gênero foi publicada pela editora UFPR. O livro fez tanto sucesso que está entre os indicados ao Prêmio Jabuti na categoria Livro Didático. O caldo de cultura conversou com a ilustradora Diana Carneiro, que é autora da obra. Confira! Dez anos de pesquisa até chegar ao livro Ilustração Botânica. Em 97, Diana começou o trabalho no Instituto de Botânica em Londres. De volta ao Brasil, criou o Centro de Ilustração Botânica do Paraná. Depois de ministrar palestras e de dar aulas sobre o assunto, ela decidiu escrever o livro. A obra é inédita no Brasil e desvenda as particularidades da ilustração botânica. Às vezes aqui no Brasil, eu buscava fontes de referência e não encontrava absolutamente nada. E quando eu cheguei na Inglaterra, que eu via uma biblioteca inteira sobre ilustração botânica, que é no Kill Gardens, eu... Meu Deus do céu! Eu falei, o Brasil tem que ter alguma coisa, não é possível, eu tenho que levar alguma coisa para lá. E logicamente no meu idioma. Então, o projeto do livro surgiu enquanto eu era bolsista. Daí, de volta, montamos um Centro de Ilustração Botânica do Paraná, criamos o curso regular, eu estruturei o curso. E, através da experiência de lecionar, já aqui no Brasil, eu comecei a visualizar o livro. O passo a passo. Eu já tinha muito claro até a sequência do conteúdo, a sequência de capítulos que eu queria, os assuntos que seriam tratados antes, no meio, depois e tal. E aí que surgiu. Então, é o primeiro como obra única, uma obra que pretende ser uma obra completa, que pega desde os fundamentos para o trabalho, as técnicas do trabalho e a aplicação desse trabalho. Então, ele dá um panorama da atividade, ele pretende ser bem abrangente nesse aspecto. Não é, por exemplo, eu vou pegar um livro para me ajudar a desenhar. Sim, isso também está dentro do livro. Mas é como desenhar, como pintar, como publicar, como se relacionar dentro da ciência, como usar a ilustração botânica também no campo artístico. Porque uma obra feita pelo ilustrador botânico, muitas vezes, é uma obra de arte. Então, existe um valor no mercado de arte. Então, vejam como a atividade é bem ampla. E o livro pretendia isso, justamente isso, não ficar focalizando num aspecto da atividade, mas fazer um panorama amplo, maior. É uma atividade que alia duas áreas bem abrangentes, grandes, enormes, que é a área científica e a área artística. Então, o ilustrador procura se fundamentar, do lado científico, aqueles fundamentos necessários ao trabalho da sua área. No caso da botânica, seria a botânica em si, o estudo das plantas, desde a morfologia, a anatomia, a disposição, a sistemática botânica. Todas essas áreas são fundamentos científicos do ilustrador botânico. E do lado artístico, ele deve se fundamentar no desenho, na pintura, na teoria das cores, na composição das tintas, em tudo que a área artística pode ofertar para ele. Desde como conservar um trabalho que ele acabou de fazer, como montar um trabalho, como expor um trabalho, como enviar uma imagem para uma editora para ser publicada. Então, é uma área muito interessante a ilustração botânica, quer dizer, que associa duas grandes áreas tradicionais. O livro está entre os dez finalistas da categoria Livro Didático do Prêmio Jabuti 2012. Para a autora, a indicação também mostra que a ilustração botânica está ganhando força no país. Ah, foi uma surpresa maravilhosa. Lógico que a gente tem sempre, quando você trabalha na linha editorial, você tem sempre uma esperança de que ele tenha o reconhecimento, né, pelo público, pela crítica. Mas ser indicado, assim, já no primeiro ano que teve, foi uma surpresa muito, muito boa. Estar no meio dos dez melhores na categoria didáticos e paradidáticos. Isso, para mim, já foi um grande prêmio. Quer dizer, lógico que a gente está na batalha, né, nós estamos dentre os dez. Ainda haverá uma outra avaliação. Mas, para mim, eu estou muito satisfeita, porque, para mim, já houve o reconhecimento de que o trabalho tem um certo peso. Quer dizer, dez anos de dedicação nesse projeto valeram a pena. Na década de 60, Diana trabalhava como professora na área das ciências biológicas. E, já naquela época, gostava de ilustrar suas aulas. A formação em artes veio só na década de 90. Hoje, ela une ciência e arte como ilustradora botânica. A minha história, ela vem, realmente, das duas áreas que fundamentam a atividade. Primeiro, eu sou formada em ciências biológicas pela UFPR, em 68. E trabalhei no ensino de ciências biologia por 25 anos. E ilustrava minhas aulas com o desenho. E, muitas vezes, desenhos coloridos. Ilustrava para colegas. Mas, eu não tinha isso como meta. Não era ilustradora botânica. Eu era professora de ciências biológicas. E adorava botânica. Depois, como eu sempre desenhei isso, desde criança, havia aquele sonho antigo de fazer artes plásticas. De ver como é que o fundamento do lado artístico também. Então, eu entrei em 88 na Belas Artes. Fiz a graduação, o bacharelado em pintura. Adorei. Me achei nessa área também. Mas, algo me dizia que eu não tinha muito o perfil do artista plástico. Que eu, alguma coisa me buscava, aquela atividade anterior, de lidar com a biologia. Com as formas e com as cores da natureza. Aí, eu falei, não, eu vou agora. Agora, tudo bem. Já fechei minha carreira no magistério. Agora, eu vou me dedicar à ilustração científica. E eu trabalho também com outras áreas, além da botânica. Mas, a botânica foi aquela, foi a área de formação e a área de especialização. Bom, nós já voltamos a falar sobre a Casa Andrade Murici. Mas, agora, o caldo de cultura vai para o centro de Curitiba, lá no setor histórico da cidade. Você vai conhecer agora uma jovem que mistura arte com costura. Lisa Simpson é o nome dela. Confira. Chapéu, vestido, cabide cheio de roupas. Todas modificadas, personalizadas e semi-prontas. Na verdade, elas estão à espera de serem finalizadas no corpo da própria cliente. Este é um ateliê diferente no setor histórico de Curitiba. A dona é a Lisa Simpson. Nas mãos dela, tudo se transforma. Roupas, tecidos e retalhos, ela costumiza. Lisa gosta de modificar, criar e nem eu fiquei de fora dessa dinâmica. Para fazer a entrevista, na cabeça, uma tiara feita por ela. Agora sim, estou preparada para iniciar o bate-papo com a nossa entrevistada. O Caldo de Cultura conversa agora com a Lisa Simpson. Ela é costurista. Ela vai explicar também o que é este conceito. A Lisa tem a cabeça cheia de ideias. Nas mãos dela, retalhos, tecidos se transformam em outras roupas. Ou melhor dizendo, verdadeiras obras de arte. Ela tem vários projetos. Um deles é o Agente Costura. Então explica para a gente, Lisa, o que é o Agente Costura. Depois fala também o que é ser costurista. Bom, costurista é uma brincadeira, uma junção entre costureira, artista, musicista. Porque eu trabalho primeiramente com a costura. Sempre fiz roupas para mim. E o Agente Costura nasceu de uma necessidade das pessoas de transformar um guarda-roupa. Muita gente viu o jeito que eu me visto e me vestia. E, pô, eu tenho uma peça lá que está guardada no meu armário, não estou usando. Ah, mas isso pode ser transformado, né? Então começou assim, do pessoal me pedindo. Quando eu vi, estava com uma pilha de encomendas. E hoje em dia tenho aqui a garagem, o ateliê, onde as pessoas já sabem onde ir quando elas querem transformar uma peça. E como não poderia faltar, chega a hora de Lisa costurar para nós. Bom, eu separei essa camiseta, uma camiseta masculina, sei lá, tamanho G, XG aqui, XL. E vou recortar, vou transformar em um mini vestidinho aqui no livro. Os gestos são precisos e práticos. Uns recortes aqui e ali. Chega a hora de costurar. Linha por linha, a máquina vai montando o figurino sob o comando de Lisa. Os retoques mostram o cuidado da costurista. E assim, mais uma peça fica pronta. A camisa masculina se transformou num vestido. Cada pessoa tem as suas próprias medidas. E hoje em dia, tudo tão massificado, que você vai provar uma roupa, ela não serve exatamente como você gostaria, né? Então, às vezes, uma costurinha já muda completamente o caimento de uma peça. Então, eu gosto que a pessoa prove e a gente finalize tudo sempre sob medida. Você acabou misturando a costura com o universo musical, né? Que é a costura musical que você chamou. Você já fez parcerias com a Vilma Ribeiro, fez também com a Bando Lala. Então, fala um pouquinho dessa costura musical. O que de fato é a costura musical? Bom, eu sempre fui apaixonada por música, né? Quem não é? Acho que música está constante em todas as nossas vidas, assim. E eu me sinto costurando no ritmo, assim. Sempre pensando na música. Sempre quis tocar. E agora o meu instrumento é a máquina de costura, que é o instrumento que eu sei tocar. Que é o instrumento que eu trabalho há tantos anos. E hoje em dia, pesquiso essa questão sonora, né? Do barulho da máquina, ritmicamente. E colaborando com essas bandas, aí, cada... Cada música inspira tipos de roupas diferentes, ideias diferentes para palco. E, então, cada projeto a gente pega essas músicas e transforma num espetáculo visual. Além do som da máquina entrar também como um instrumento na música. Você acaba estudando as partituras também, né? Para ver como é que o som da máquina acaba entrando, né? Na sonoridade da música ali. E como é que a roupa vai sair, né? Com essa... É, eu fico aqui escutando o som o tempo inteiro, assim. E sentindo essa coisa. Eu incorporo, às vezes, também coisas de sapateado, que eu fiz muitos anos de dança, assim. Então, tem esse ritmo também do barulhinho do sapateado. Então, tem toda essa questão percursiva e rítmica, assim, que eu estou cada vez estudando mais. Você agora tem um ateliê no centro da cidade. O ateliê já completou aí três anos, este ano já, de história. Então, fala um pouquinho do ateliê, né? As pessoas não chegam aqui só e compram uma peça. É muito mais do que isso. Também tem... É um espaço para uma manifestação artística mesmo. Fala um pouco do ateliê. Bom, a garagem é meu bebê, assim. Quando eu passei aqui na frente um dia, vi a placa Lugas, abri essa porta e já me imaginei aqui dentro, assim. Foi amor à primeira vista. E, na inauguração, ele era inteiro branco, as paredes eram em branco. E, hoje em dia, você vai olhando, assim, cada lugar tem um pedacinho de história, assim. Então, é como se fosse uma obra meio em processo de tudo que tem acontecido nesses últimos três anos, assim. Tem um pedacinho em algum lugar aqui no ateliê. Então, é uma coisa que vai crescendo ao longo do tempo, assim, contando a sua própria história até pelo próprio espaço, assim. A gente tem aqui as peças para vender. São peças, às vezes, que eu trago de viagem. As pessoas sabem que são coisas diferentes, coisas que você não encontra, às vezes, aqui em Curitiba. As pessoas trazem as roupas, ah, eu quero transformar meu guarda-roupa. Tem mulherada que traz uma mala inteira, assim, um guarda-roupa inteiro. Ah, não sei o que fazer com tudo isso. Daí, a gente compõe com peças, né, diferentes, assim, duas blusas viram vestido, enfim. E a gente faz também bazares, traz outras pessoas que também fazem roupa para expor aqui no domingo. Aproveita ali o movimento da feirinha, divulga o pessoal aqui em Curitiba também que está fazendo coisa. Fazendo show, põe a galera ali na rua, tocando música. É um espaço cultural, né? É um lugar que as pessoas sabem que vão vir aqui no domingo, vão ver alguma coisa diferente. Às vezes, vão passar aqui na frente e vai ter um desfile rolando ali na rua. Ah, eu acho que a costura, hoje em dia, ela está meio perdida, assim, como tradição mesmo. Porque, realmente, essa ideia da vovózinha costurando e tal, todas as nossas avós costuravam, até as nossas mães, às vezes, tinham que aprender. E na nossa geração, isso foi meio perdido. Eu tive a sorte de ter morado no Canadá e ter aprendido no colégio a costurar. E isso fazia parte do currículo. Então, talvez não tanto lá as pessoas tenham essa ideia, né? Muito mais essa coisa de faça você mesmo, você pode fazer sua própria roupa. Não é uma coisa, assim, também tão difícil de se fazer, pegar uma máquina de costura e aprender a costurar, assim. Devia ser alguma coisa que fosse ensinado na escola, assim. Que as pessoas saibam como costurar, que nem sabem cozinhar, assim. Que era o intuito da gente fazer isso. Então, tem muito dessa discussão na minha pesquisa artística de questionar isso, assim, na minha produção. E você acabou apaixonada por isso. Levou isso como carreira mesmo? É, não tive muita escolha, na verdade. Mas é a coisa que eu mais amo fazer, sentar atrás da máquina e fazer roupa. Então, é bom que eu consigo fazer isso como profissão, né? Porque não são todas as pessoas que têm esse... Privilégio. É, privilégio, digamos. E no próximo bloco, conheça a Casa Andrade Murici e as críticas de cinema com Mardem Machado. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Duas estreias nos cinemas esse final de semana. Um filme de ação e uma animação. A animação se chama Hotel Transilvânia. E a ideia em si é bem curiosa. Os monstros, aqueles monstros que a gente conhece de todos os filmes de terror. Amunia, Drácula, Frankenstein, Lobisomem, Homem Invisível. Todos esses monstros imortalizados pelo cinema, eles, coitados, sofrem bastante pelo fato de serem considerados monstruosos. E não tem sossego nenhum, não sabe o que é ter um momento de paz. Por conta disso, o Conde Drácula resolve abrir um hotel específico para esses amigos dele. Onde eles possam repousar longe dos humanos, longe desses humanos que passam a vida a perturbá-los. Então, é o Hotel Transilvânia que dá título ao filme. E é um local onde aparece um jovem humano, normal, nada monstruoso. E que termina se apaixonando por ninguém menos que a filha do Drácula, o dono do hotel. Daí você pode imaginar as confusões que vão surgir por conta desse clima de Romeu e Julieta. Num cenário cheio de monstros de todos os tipos e espécies. É um filme voltado para o público infanto-juvenil, mas que os pais poderão acompanhar também e assistir sem problema algum. A outra estreia se chama Busca Implacável 2. Como o próprio nome diz, o número já indica que é uma continuação do primeiro Busca Implacável. E é estrelado novamente pelo Lian Nisson. Lian Nisson é um ator que está agora com 60 anos. Aquela idade em que muitos atores começam a diminuir o ritmo e fazer filmes mais dramáticos, algumas comédias. Ele, ao contrário, já agora nessa idade se descobriu um herói de ação. E tem feito a cada ano um filme novo onde ele é o grande herói de ação. Mas de todos esses filmes que ele estrelou nos últimos anos, o que mais chamou a atenção, o que mais rendeu foi justamente a personagem do ex-agente secreto do governo que, por uma situação de perigo familiar, termina utilizando todos os conhecimentos que ele tem. E olha que ele tem muitos conhecimentos de manejo de armas, luta. E ele usa todos esses conhecimentos para se livrar de situações complicadas. No primeiro filme, ele tem que ir a Paris, salvar a própria filha que, num passeio na capital francesa, termina sendo sequestrada para ser vendida como escrava branca. Ele desbarata toda a quadrilha de traficantes de mulheres, termina matando todos eles. E o segundo filme começa justamente desse ponto. Os familiares daqueles caras que ele matou no primeiro filme, enterrando os seus filhos e jurando vingança. Descobrem que ele vai a Istambul, a um trabalho, ele vai acompanhado novamente agora da filha e da ex-mulher. E, claro, tentam se vingar. E, como o próprio título já diz, e para quem conhece a personagem do filme anterior, sabe que os bandidos, nesse caso, vão se meter novamente numa fria ao enfrentar esse ex-agente que não é de brincadeira. O filme repete muitos elementos do primeiro filme. Isso tira um pouco da novidade. Mas é aquele tipo de filme que você vai assistir já sabendo o que vai acontecer, já esperando que o filme se desenvolva daquele jeito. Então, ele cumpre literalmente o que ele promete. E, nesse ponto, é um filme honesto, é um filme curto, é um filme que vai direto ao ponto, sem muitas enrolações. Se você gostou do primeiro Busca Implacável, Busca Implacável 2 tem todos os elementos para te agradar também do mesmo jeito que o primeiro. Não tem a mesma novidade, mas muda um pouco o cenário. No lugar de Paris, temos agora Istambul, na Turquia. E o ritmo é basicamente o mesmo imprimido no primeiro. Então, Hotel Transilvânia e Busca Implacável 2 são as estreias desse final de semana nos cinemas aqui em Curitiba. Continuamos aqui na Casa Andrade Murici. O espaço foi fundado em 1998. Comparado aos outros centros culturais da cidade, o local é novo. Mas a sede é bem antiga. O prédio foi construído na década de 20 do século passado. E é tombado pelo patrimônio histórico e cultural do Estado. E daqui da Casa Andrade Murici, o caldo de cultura se despede. Gostou do programa? Para rever esse e outras edições, você já sabe? É só acessar o tv.ufbr.br. Uma boa semana para você e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto